Aqueles que lutam contra a Covid-19, agora sim a bola está rolando! Sejam todos bem-vindos, vamos juntos. Assim, precisa da vitória. Se vencer, se manda lá pela direita o Cáceres. Passa para receber o Piatti, sai para fazer a cobertura. Sinaliza o Bruno Alves. Toque dele interceptado pelo Cáceres. Este é o Mag, bem o Príncius mantido no time. É uma titularidade natural, digamos, na antecipação. Boa bola lançada pelo Benítez. Vem o Reinaldo, cruzamento forte. Interessa prevista pelo Diego Lugano na formação tática dos dois times. Tocado, ganhou a falta. O Reinaldo deixou o marcador pelo caminho, meteu o cruzamento. Luciano de primeira! Passa, aí vem a cobrança de pé esquerdo do Reinaldo. Este é Louveira, perseguido pelo Arboleda. Habilitoso o Louveira e firme o Arboleda. Aplaudido ali pelos colegas, pelo goleiro Volpi. Cobrança de falta, Louveira. Segunda trave, ela vem escorada perigosamente. Passou na frente do gol. A chance do Cigale! Ela toca no travessão, o Cigale olha para o Bandeirinha e pede o gol. Que bola perigosa ficou ali de um lado para o outro, passando a frente. Assim, tentando crescer o jogo. Mena, bota a bola perigosa para o meio, para o Magui. Se esticou, botou pela linha de fundo. E o ESPN e Fox Sports, juntos na torcida. Quase gol do Racing aí. Vamos ver a chegada. O toque do Milão, dá travado. Agora, escanteio. Escanteio, pode continuar, Bruno. Desculpa. Vamos lá, obrigado, Paulo. Aí ele ficou. Escanteio lá do lado direito, o Racing, a bola viaja. Acabou furando o Luciano. Apanha a movimentação ali dentro da área, vem a bola. Sobe bem agora o Luciano. Completa a cobrança do Lovera. Vem bola cruzada para o Martínez. Apareceu escorando de cabeça, ele fica se lamentando. Se levanta ali dentro da área. Martínez consegue se antecipar a marcação. Cabeçada dele. Não teve o endereço certo do ano passado. Ali o Arboleda. Esse é Civitanich. E vem que vem o Willian. Vem que vem o Willian. Está expulso o Willian. Vermelho direto para o Willian. Pouco tempo em campo. Faz ali um sinal de negativo crespo. É claro, é a reclamação mundial, né? A primeira dele. Vamos saber do Simmons, mesmo sendo a primeira, foi para a expulsão, foi para cartão vermelho. O Willian quer papo ali com o árbitro. Vamos acompanhar. Martínez partiu para a bola. Bateu direto. Pega Volpi. Cai o goleiro do São Paulo e agarra firme. Fã de esporte perdeu alguma coisa. Pegue o seu celular. Escaneie o nosso QR Code. Você tem acesso.